No vídeo de hoje vocês vão ver os filhos de 9 atores de Poliana Mossa. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreva para não perder os próximos e também deixa seu like. Agora sem mais enrolações, bora começar! Dalton Vig é pai dos gêmeos Arthur e Davi, que nasceram em julho de 2016. Marcelo Ayrolde também tem dois filhos meninos, Dante e Ettore. Amanda Costa só teve um filho, o Vicente. Pedro Lemos é pai do Antônio, de 13 anos. Dinah, Antônio e Diana são filhos de Clarice Abujamra. Miriam Rios é mãe do Edmar, de 25 anos e do Pedro, de 20. Juno Andrade tem um casal de filhos, Vinícius e Luana. Gabriela Saad é mãe de dois meninos, Gabriel e Bernardo. Mara Descartes é pai de três meninas, Ligia, Anitta e Julieta. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau.